Chegou a hora de entregarem a Uta, a maior vilã de todas que tentou destruir o mundo inteiro Estão atrevidos não? Estão desafiando a gente, mas que pena né? Após derrotarem Tote Música, Kizaru, Fujitora e Amarinha tentaram tomar Uta de Shanks Porém, se você tenta tirar algo precioso de um Yonkong, você tem que estar preparado para dar a sua vida Agora vamos ver a cena em que Shanks coloca os almirantes para mamar Deixa o like, se inscreve no canal e bora para o vídeo Essa menina é a minha filha, ela é uma pessoa importante da minha família Se vocês insistirem em tomá-la de mim, é bom estarem prontos para morrer Você derrubou todos até o vice-almirante Então este é o poder do Haki do quarto imperador Esqueça garota, nós não vamos começar uma guerra, contanto se visa a nossa volta Em que pede o filme Red não seja canônico, algumas características podem ser consideradas canônicas Como por exemplo, a Uta que de fato teve um mangá sobre ela Então a personagem já foi canonizada Mas uma coisa é certa, o poder que Shanks demonstrou não está nada fora do normal Um bom exemplo é o Haki que liberou a Uifolakide Outro ponto bem interessante foi o vice-almirante Momonga cair de joelhos Perante o Haki do Rei do quarto Yonkou E até mesmo Fugitora e Kizaru deram uma regada e desistiram de enfrentar o bando de Shanks Então inventaram desculpas e foram embora Deixando claro o tamanho do poder de Shanks no ruivo E galerinha, se você curtiu este vídeo, não esquece de deixar aquele likezão Raipa este vídeo e se inscreve no canal E tudo isto, infelizmente hoje eu fico por aqui Um abraço e fiquem com Deus